Música Simuladores de colheita, animais aquáticos e até mesmo cachos de banana. Você encontra isso e muito mais nos estandes de Engenharia Florestal, Agroecologia e Engenharia de Aquicultura da Feira de Cursos e Profissões da UFPR. Com mais de 100 expositores, o evento traz muitas opções para os vestibulandos, que podem conhecer de perto como cada curso funciona. Da graduação ao mercado de trabalho, muitos estandes trazem exemplos lúdicos e divertidos dessas profissões. É assim que os estudantes do curso de Engenharia Florestal acharam uma forma de engajar o público com a graduação. As exposições de Agroecologia também chamam a atenção dos estudantes do ensino médio, que param para conhecer o curso e muitas vezes acabam se descobrindo ali mesmo. Agroecologia foi o que eu mais gostei, mais curti, mais me interessei, que era uma coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar. Ela falou as outras profissões que batem e essa eu nunca tinha ouvido falar, achei muito interessante, é muito legal. Também no estande de Engenharia de Aquicultura, os alunos podem conhecer um pouco mais sobre a graduação e o mercado de trabalho através das interações com o expositor. Entre aquários e lanterna de mariscos, o estande aborda os principais pontos dessa atividade. O curso de Engenharia de Aquicultura é bem amplo, a gente lida bastante com os organismos aquáticos, por ele ser um curso de produção de proteína aquática. Então é um curso que estuda desde a biologia, tem uma carga de exata também da parte da engenharia para a construção dessas instalações, tanques, estruturas de tanque rede e toda essa parte de engenharia na parte da produtividade dos organismos. Os estandes dos cursos de graduação da UFPR são um atrativo não apenas para que os alunos descubram novas áreas de interesse profissional. Tudo é demonstrado na prática, apresentando o curso de maneira lúdica e dinâmica, para além do que é ensinado em sala de aula. O curso de Engenharia de Aquicultura